Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carinha do canal Aprendendo com Carinha e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer um Paper Squish de Ghirlanda, que é um DIY bem legal e fácil de fazer para o Natal. E eu espero muito que vocês gostem do DIY. Mas antes do vídeo começar, eu peço que vocês deixem seu like pra ajudar o canal também. E compartilhem o vídeo para todos os seus amigos, pra aprender a fazer a Ghirlanda de Paper Squish também, porque ela é bem fácil de fazer com o material que você tem aí na sua casa. E se você não conhece meu canal e é novo por aqui, aqui no meu canal eu posto vários vídeos ensinando a fazer vários DIY de stories de Natal, até de material escolar que eu ainda vou fazer aqui no canal, tá bom? Então já clica nesse botãozinho vermelho de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho das notificações pra você não ficar por fora de nenhum vídeo novo. Também me sigam no meu Instagram e no meu TikTok que vão estar passando aqui na tela. Agora chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Você vai precisar de um pedaço de papel sulfite. Eu tô usando esse daqui que é meu verde porque é o que eu tenho aqui agora, mas você pode usar qualquer tipo de papel assim. E depois você vai desenhar o molde da sua Ghirlanda aqui no papel. Eu vou desenhar uma e eu vou deixar o link da que eu desenhei aqui na descrição do vídeo no comentário fixado. Se vocês quiserem imprimir ou copiar. Fiz o desenho aqui da minha Ghirlanda e eu fiz ela com lápis, contornei com uma canetinha preta e pintei com canetinha. Mas você também pode pintar com lápis de cor, com giz de cera ou até com tinta, tá bom? E o resultado ficou assim. Depois que vocês fizeram o desenho, você vai encapar ela com durex, mas você também pode encapar com papel contact. Mas o meu eu vou encapar com durex, a fita larga mesmo. Pessoal, eu já terminei de encapar aqui o desenho da minha Ghirlanda e ficou assim. Depois que você encapar, você vai recortar com uma tesoura sem ponta, tá bom? Eu vou recortar a minha aqui e volto com vocês. Pessoal, eu já recortei aqui ao redor da minha Ghirlanda. Não precisa recortar tão certinho essas partes, tá bom, gente? Agora eu vou ensinar pra vocês como é que faz pra recortar essa parte do meio. Você vai pegar, você vai dobrar ela ao meio, sem marcar muito, tá bom? Assim, ó, dobrar ao meio. Vai fazer um pequeno corte. Depois é você recortar o resto normal mesmo. Cortei toda a minha Ghirlanda, agora vamos para o próximo passo. Para o próximo passo, você vai precisar de outro papel. E você vai pegar sua Ghirlanda e vai traçar ele assim no outro papel. Com cuidado pra não soltar. Pessoal, eu já tracei aqui e ficou assim. Depois que você traçar, você vai tirar e vai recortar. Mas antes de você recortar, você vai passar a durex atrás. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas ficou um pouquinho de mar. Então eu vou recortar mais ou menos um pouquinho aqui. Depois eu passo a durex. Pessoal, eu já terminei aqui de passar a durex atrás. Eu recortei e passei a durex. Se tiver algum barulho, ignorem que é a chuva. Aqui tá bom que começou a chover. E depois, se é você recortar do mesmo jeito que vocês recortaram o primeiro. Pessoal, eu já terminei de recortar. Passei a durex aqui atrás. Essa vai ser a parte que vai ficar aqui, ó. Desse jeito. Vocês vão pegar vários pedaços de durex. E vão ir colocando aqui, ó. Nessa parte. Em alguma parte da árvore. E vocês vão fazer uns cortezinhos. Desse jeito. Vocês vão juntar na outra. E vai ir montando a sua árvore. Árvore não, gente. É guirlanda. Você vai pegar as pontinhas e vai colocar pra trás. Desse jeito. Depois, se é você fazer isso. E mais ou menos até aqui, ó. Desse jeito. Mais ou menos até aqui. Nessa parte. E quando fizer, eu volto com você. Pessoal, eu já terminei de passar a durex em algumas partes. Eu passei aqui, ó. Mais ou menos daqui. Até aqui. Por aqui. E aqui, ó. Dentro. Eu passei um pouquinho aqui pra ficar segurando. Pra ficar bem certinho. E agora, você vai precisar de uma sacola plástica. Pode ser bem de ser daquelas transparentes. Qualquer sacola plástica. E você vai cortar ela em alguns pedaços. Não precisa cortar muito pequeno. E esses pedaços você vai colocar dentro da sua guirlanda. Pode ser devagar também com a ajuda de um lápis. Você vai colocando ele devagar. Até ela ficar mais cheia. Igual como se fosse um paper squeeze. Porque ela é um paper squeeze. Não precisa cortar essa cola plástica muito pequena. Tá bom? Pode ser de um tamanho que fique bom. Eu vou terminar de colocar aqui o meu. E volto com você. Ai, guirlanda. Tá ficando muito linda. Tô amando fazer ela com vocês. E eu já enchi um pouquinho. Faltou um pedacinho aqui, né? Ai, pra você fazer o resto. Você vai colocar mais durex no laço. Pessoal, eu já terminei de colocar aqui mais durex. Desse lado aqui, ó. Mas eu deixei uma parte aberta. E eu peguei desse saquinho transparente. Pra ir colocando também. Pra encher mais. Esse outro eu vou usar nessa parte aqui do final. Se vocês não quiserem colocar nessa parte aqui, ó. Do laço. Não tem problema. Tá bom? Agora eu vou terminar o meu. E depois que eu terminar, eu vou fechar o resto com durex. E volto com vocês. Pessoal, eu já terminei de fazer. Aqui a guirlanda. E ela ficou linda. Olha o resultado. Eu terminei aqui de fechar. E ela é um paper squeeze muito legal. Que você pode usar até pra decorar de verdade. Você pode colocar na parede ou na porta. E ela ficou muito linda, gente. E se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem seu like. E compartilhem o vídeo pra todos os seus amigos. E o que você achou dessa guirlanda? Deixem aqui nos comentários. E o que vocês querem que eu faça aqui no canal? Também deixem aqui nos comentários. E daí é de vídeo pra mim fazer. Tá bom? E eu também já fiz outro vídeo de Natal. Que foi ensinando a fazer uma árvore de Natal. O link vai estar passando aqui em cima nos cards. Tá bom? E eu também peço. Se você ainda não for inscrito. Se inscreva no canal. E ative as minhas notificações. Pra você não ficar por fora de nenhum vídeo novo. Tá bom? E eu vou ficando por aqui. Tchau. Até o próximo vídeo.